Hoje é um dia muito especial, é o dia de São José de Anchieta, o jesuíta que escreveu os versos à virgem na praia em São Paulo, o catequizador dos índios. Também é um dia muito especial aqui no meu casamento com Dona Maria Isabel, seis anos de união muito feliz, com muito amor. Bom, é um dia que eu quero mandar aqui um beijo para a Gabi. Gabi me chama de Step Grandfather, né? Avô torto, como se diz lá no interior do Nordeste. É que ela é enteada do meu filho Vladimir, filha da Sandra, mulher do Vladimir. Beijão, Gabi. Ela disse que é muito atenta ao que eu falo aqui. Então vamos lá. Espero que a Gabi arrume aí uns bons seguidores aí para mim e você também. Se você gostar desse vídeo, dê um like ou dê um deslike se não gostar, comente, debata e convide amigos, compartilhe em redes sociais, etc. Bom, vamos começar na personagem do dia. A semana começou com uma personagem absolutamente desconhecida de todos nós. A senhora Maria Van Kerkhove, diretora técnica da Organização Mundial da Saúde. Mas que lambança que essa mulher fez. Que lambança que a Organização Mundial da Saúde fez. Eu estou muito a cavaleiro para falar disso, porque quando Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde do Brasil, cobrava que a Organização Mundial da Saúde, sob controle da China, que indicou o etíope que manda lá, não falava de pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Na Covid-19? Não, não falava. E eu dizia, a Organização Mundial da Saúde é um cabide de emprego, como tudo lá na ONU. Antigamente era um cabide até da esquerda, os bolsonaristas poderiam até dizer isso. Hoje não é mais, não é? É um bando de burocrata. E é o caso da senhora Maria Kerkhove, que não tem a menor qualificação técnica para fazer a lambança que ela fez a Organização Mundial da Saúde fazer, a ponto de o diretor, o vice-presidente, sei lá, o substituto do etíope, vir a público em entrevista coletiva hoje para dizer que não é bem isso, que foi assim assado e veio com uma conversa pseudo-científica, ou científica mesmo, para enrolar a gente. É que ela disse que os assintomáticos não transmitem o coronavírus. E aí a Organização Mundial da Saúde veio explicar que tem os não sintomáticos, que são assintomáticos, tem os pré-assintomáticos. Uma confusão desnecessária se não fosse a mulher respondendo mal, mal preparada, despreparada, pendurada lá no cabide da OMS, vir com essa onda. Isso levou até o Jair Bolsonaro, louco para encontrar alguma raiz científica para seu debate sobre economia e vida, vir dizer que, olha, a Organização Mundial da Saúde está me autorizando, eu posso vir aqui e dizer que vamos acabar com esse negócio de isolamento social, vamos abrir, vamos abrir. A Maria fez uma mancada, a OMS é uma mancada, agora o Jair Bolsonaro é o curandeiro do ano. Ele não pode encontrar uma oportunidade para defender as suas teses tapafúdias contra a ciência. São teses terraplanistas, são teses criacionistas, teses de religião mal aprendida, mal aprendida na escola primária, que não tem nada a ver, né? Até porque, será que ninguém, eu sei que o Bolsonaro e os bolsonaristas não gostam da imprensa, mas não tem ninguém para dizer para ele que os governadores já estão nessa de abrir desesperadamente, com medo da queda maior ainda dos impostos, e estão fazendo a loucura de abrir shopping centers, de abrir lojas, de aumentar, ampliar como ele gosta os setores essenciais para poder evitar a queda violenta que vai haver de qualquer maneira da economia. São Paulo, por exemplo, abre amanhã, hoje, hoje é terça-feira, 9 de junho de 2020. Lembro meu pai porque meu pai se chamava José de Anchieta, e é o dia de São José de Anchieta, o jesuíta, né? Das Ilhas Canárias, mas é considerado um santo brasileiro, porque exerceu a evangelização dos índios aqui no Brasil. Pois é, então, eu quero aproveitar para criticar os governadores e prefeitos que podem estar jogando fora tudo o que foi economizado em matéria de contágio nos dias anteriores. Não era a hora de abrir ainda, mas eu tenho que reconhecer que a pressão é muito grande e que o caso do Brasil é diferente de outros países em que as pessoas, as vítimas são normalmente de classe média, no Brasil tem muita vítima pobre que precisa trabalhar. E aí o Bolsonaro fica sendo cheio de razão, né? Mas olha, a vocação do Bolsonaro, aliás, no Rio, o prefeito da cidade, ex-maravilhosa, o Marcelo, o bispo lá, né? Marcelo Crivella. E o governador Wilson Itzel apanharam da justiça. A justiça proibiu que eles abrissem o comércio. É muito provável que a justiça se meta também, caso o Bolsonaro invente de levar à prática uma coisa que a OMS já negou. A OMS já veio a público dizer que a mulher pisou no tomate, sem desmenti-la, mas desmentindo, né? Pois bem, essa vocação de curandeiro do Bolsonaro, eu confinei. Hoje, você me desculpe, né? A pandemia realmente é uma coisa terrível, é uma tragédia, muitos mortos, mas tem os seus momentos de humor propiciados pelo Bolsonaro, né? O Bolsonaro é que inventou um projeto de lei para tornar normal a venda de uma picaretagem que era a pílula do câncer, né? E que a Câmara aprovou, a Dilma era presidente à época e assinou o projeto, mas o Supremo Tribunal Federal, ouvindo os cientistas, jogou aquilo no lixo. Era curanderismo puro, era o homem da cobra. Eu até lembrei aqui que o Bolsonaro é o próprio homem da cobra das feiras nordestinas que vende um óleo de cobra que cura tudo, de frieira a câncer, né? Pois é, então agora ele teve o seguinte, ele vai lá naquele chiqueirinho que está cada vez menor, lá na frente do Palácio da Alvorada, e bate uma bolinha ali com os seus adoradores, né? Os bolsonaristas mais fanáticos, e uma senhora disse para ele que tem feito uma experiência sensacional com alho cru. Ela usa alho cru para curar a Covid e conseguiu dele uma promessa de uma agenda no Ministério da Saúde para o alho cru. O alho cru é a cloroquina da vez, é a pílula do câncer da vez, do curandeiro Jair Messias, né? Você pode pensar que é brincadeira minha, mas está, está no jornal. Pode ser até que ele nem leve a mulher lá para o Ministério da Saúde. Então, também se levar, esse general Pansudo, que é o ministro, o eterno ministro provisório da saúde, nem vai saber o que é que é alho, né? Ele não sabia nem o que, ele apontou o coração aqui na testa, quando é aqui, né? Imagina saber o que é alho. Alho me lembra o Paulo Maluf. O Paulo Maluf tem a mania de tomar alho com água todo dia de manhã. Para quem não ficar pensando aqui que eu sou amigo do Paulo Maluf, tem dez processos dele contra mim no Supremo, viu? Quem é amigo dele é o Bolsonaro, que está de volta ao partido dele, que foi o partido ao qual ele pertenceu por mais tempo, na época em que era deputado federal, né? Hoje é o PP. Bom, mas também uma figura do dia é o ministro Pazuello, por dois motivos. O ministro Pazuello aprendeu com o Bolsonaro a ser enrolão. Me lembra um jogador do Palmeiras chamado Armero, que foi um lateral colombiano, se eu não me engano, trazido pelo Vanderlei do Xamburgo para aquele Palmeiras dos sonhos, né? A terceira academia, se eu não me engano. E ele era um enrolador e tal, era embromeixo. Então foi chamado de Armerixo. O Pazuello fez um Armerixo, né? O Pazuello recebeu a ordem do Bolsonaro de que não podia passar de mil o número de mortes em 24 horas por Covid. Então suspendeu a divulgação de uma página no Ministério da Saúde, que era a guia do combate ao coronavírus no Brasil, mesmo o governo federal sendo contra. E isso, o mundo ficou enlouquecido porque não aconteceu nem na ditadura militar. Mas não aconteceria nem se o Silvio Frota tivesse dado o golpe dos sonhos do general Augusto Heleno. Pois é, aí o mundo caiu na cabeça. O Alexandre de Moraes foi lá e disse assim, tem que explicar por que é que vai acabar com isso. Por que é que vai acabar com a transparência na necessária divulgação dos dados da Covid. Aí o ministro, nós estamos fazendo a nova plataforma, vamos usar isso, usar aquilo. Olha, não tem por que mudar a plataforma coisa nenhuma. E quero dizer mais o seguinte, isso aí já acabou com a credibilidade de qualquer plataforma. Pode ser o maior gênio da computação que foi inventar uma plataforma lá no Ministério da Saúde. Ninguém acredita mais. Eu não acredito. Você acredita, você que não é bolsonarista fanático, acredita na plataforma do general Armereixo? Pois é, o general Armereixo estava sendo dado como bola fora. Então, o Bolsonaro precisava arrumar o ministro da Saúde definitivo. Aí brilhou na reunião do Ministério, no Conselho de Governo, que hoje se reuniu com transmissão para o Brasil, sem falar palavrão, aquela conversa de... Não é de botequim, não. É conversa de garagem de Chicago nos anos da Lei Seca, das turmas de Al Capone, etc. Aquela conversa cheia de palavrão. Conversa de marginal, a margem da lei. Pois é, o professor Passuelo, que é o intendente do exército, um general, conquistou os seus colegas ministros. Ele deu uma explicação maravilhosa. A imprensa, a imprensa... Olha, eu não tenho bronca nenhum desse negócio de negro estar reclamando da imprensa. Estou acostumado. Passei 40 anos apanhando o PT. Agora estou apenas começando. Os bolsonaristas estão começando a bater em mim agora. Olha, é até engraçado, porque eles são muito mais ignorantes do que o pessoal do PT. E, muito mais, é desrespeitoso. Não respeito ninguém. Pois bem, o general Armiration não engana, só engana, para demonstrar. O astronauta... Olha o ministério do Bolsonaro. O astronauta do travesseiro, o travesseiro NASA. Dona Damares. Dona Damares Alves. Dona Damares Alves hoje criou a expressão latina em loco. Você já conhecia essa expressão latina? A dona Damares é analfabeta em Portugal. Você imagina em latim. Em loco. Foi bem. Em loco, eu digo aqui para vocês que o Bolsonaro está utilizando os seus fiéis para divulgar uma besteira que ele incorporou à sua linguagem, que é a seguinte. Lembro a nação que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia, fechamento de comércio e quarentena, por exemplo, ficaram sob total responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Não é isso. O Supremo Tribunal Federal não resolveu isso. O Supremo Tribunal Federal resolveu que a Constituição manda, que quem manda em fechar cidade, abrir cidade, fechar rua, abrir rua, são governadores e prefeitos. O presidente da República não manda. É só isso. Isso não o exime da responsabilidade de, no mínimo, coordenar esses governadores e prefeitos no combate à pandemia. Eu quero lembrar que o último amigo, talvez único a essas alturas, que ele tem no Supremo é o Dias Toffoli. Ele pegou uma reca de empresário, reca é uma expressão nordestina, então me dá licença de usar, e levou, atravessando a Praça dos Seis Poderes, para visitar o Dias Toffoli, transferindo ao Supremo a responsabilidade de atender aqueles industriais que foram lhe pedir a resposta a um pleito deles. O Dias Toffoli falou, você não tem nada comigo, tem nada com o Supremo. O Supremo está aqui para julgar se é constitucional ou não, isso é problema seu, cuide disso. E, recentemente, esse amigo, que eu acho que está virando ex-amigo, que é o Dias Toffoli, acabou, agora ainda, logo no começo da semana, quando voltou do hospital, a dizer que é preciso haver um mínimo de harmonia entre os entes federativos para combater a pandemia da Covid-19. Isso era um recado direto para o Bolsonaro, da mesma forma que o Trump não pensou em governador nem em prefeito, quando disse que a situação, que o Brasil estava dando um mau exemplo no combate. O mau exemplo que o Brasil dá no combate é o presidente, que demitiu o ministro que estava dando certo, demitiu o ministro que ele pôs lá e não estava dando certo, mas por culpa dele, e agora nomeou um general que provocou lá uma intervenção militar, um golpe militar dentro do Ministério da Saúde na hora do combate à pandemia. E, lhe digo mais, quase impõe a nação um genocida chamado André Wieser. Wieser é mago em inglês, não é André, não, como é o nome dele? Carlos Wieser. E sabe por que o Carlos Wieser desistiu de ser secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, na qual secretaria teria que tomar posse ontem? Mas, na verdade, hoje os jornais estão começando a apurar e estão descobrindo que o doutor Carlos Wieser estava com os pés em duas canoas. A outra canoa era a canoa do João Dória, governador de São Paulo. E sabe aquele serviço de inteligência particular que o Bolsonaro, que tem muito pouca inteligência, tem? Descobriu essas relações, entregou para ele. Então, o Bolsonaro achou melhor que ele não aceitasse, que ele desistisse da secretaria. Quero lembrar que não foi o Bolsonaro que o convidou para a secretaria, foi o general Pazuello. O que demonstra que o general Pazuello também é terraplanista, também é criacionista, ou seja, acredita que a ciência está toda na Bíblia. A Bíblia encerrou as descobertas científicas. Pois bem, eu quero ainda lembrar que a professora Heloísa Machado, da Fundação Getúlio Vargas, já descartou a possibilidade de essa conversa dos bolsonaristas, de que o STF já decidiu que é dos governadores e prefeitos, ou seja, que essa tentativa que o Bolsonaro está fazendo de responsabilizar governadores e prefeitos por um fato terrível, que eu vou repetir aqui para vocês, o mundo inteiro quem adotava medidas contra isolamento já aderiu à sessão de quatro. Daniel Ortega, o ditador comunista da Nicarágua, o ditador da Bielorrusso, o ditador do Turcomunistão, e o nosso presidente com 57 milhões e 790 mil votos no segundo turno, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não aproveitou essa reunião que ele convocou para passar o pano. Hoje começou o julgamento da ação para caçar a sua chapa no Tribunal Superior Eleitoral e ele está querendo manter aquilo em banho-maria, então fez uma reunião, ninguém falou palavrão e tal, e anunciaram um monte de coisa, fizeram de conta que estavam trabalhando e ficou tudo por isso mesmo. Pois bem, para terminar isso aqui, eu quero contar para vocês que eu critiquei muito duramente o governo por ter decidido transferir 83 milhões e 900 mil reais de famílias pobres que recebiam Bolsa Família no Nordeste, famílias miseráveis que estão passando fome por causa da pandemia e da consequente crise da economia para fazer para a publicidade do governo, para pagar contas do senhor Fábio Weingarten, o favorito do presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, o Jornal Estado de São Paulo demonstrou hoje que isso aí era uma pedalada fiscal, isso aí poderia levar a crime de responsabilidade como levou a Dilma. E o Bolsonaro mudou de ideia na hora, resta ficar esperando para saber onde, para onde ele vai mandar esse dinheirão todo. Eu vou ficar aqui esperando, sentado aqui onde eu estou, para ver o que é que vai acontecer. Por enquanto eu vou parando por aqui, direto ao assunto. Até, e só a verdade nos salvará, viu?